No Saber Direito, as aulas são sobre tributação indireta. Quem explica o tema é o procurador federal, especialista em direito tributário, Mauro Moreira. No curso, ele explica como funciona o sistema constitucional tributário, fala sobre IPI, ICMS, guerra fiscal e reforma tributária. Você vê tudo isso e muito mais agora no Saber Direito. Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do Saber Direito. Meu nome é Mauro Moreira e esta semana estamos estudando o tema da tributação indireta. Na primeira aula, vimos o tema relacionado ao sistema constitucional tributário, seus vários aspectos, desde o estudo dos princípios, estudamos o tema relacionado às imunidades, às espécies tributárias, avaliamos questões relativas à implicação da incidência do IPI, do ICMS e do ISS. Na primeira aula, estudamos, então, sistema constitucional tributário. Na segunda, o imposto sobre produtos industrializados. Na terceira aula, vimos aspectos principais do imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços. Na quarta aula, vimos o tema relacionado ao imposto sobre serviços. E na aula de hoje, analisaremos o tema relacionado à ICMS, guerra fiscal, convênios de ICMS e reforma tributária. Antes de entrarmos efetivamente no tema relacionado à guerra fiscal, temos que analisar o ICMS. O ICMS, na ótica brasileira, no nosso ordenamento jurídico e no ordenamento jurídico estrangeiro. O professor Roque Carrasa, sempre em seus livros e nas suas manifestações, narra a seguinte situação. Ele fala que, se você for observar no ordenamento jurídico alienígena, por exemplo, na Europa, nós temos a previsão do imposto sobre o valor agregado. Exemplo clássico, parei para estudar alguns ordenamentos jurídicos tributários, o que falarei de forma superficial. Por exemplo, Reino Unido, nós temos a concentração do IVA, do imposto sobre o valor agregado, sobre a incidência ali de circulação de operações mercantis, na competência do ente federal, como se fosse no Brasil a União. Na Alemanha, nós temos a mesma conformação. O IVA, ou o imposto sobre o valor agregado, o IVA, ele incide ali sobre as operações mercantis e também fica no controle do ente federal. Nós temos ali impostos que incidem sobre a circulação de mercadorias relacionadas à indústria automotiva na Alemanha e também impostos incidentes sobre a produção e sobre a circulação de bebidas, no caso da cerveja, que ficam com o ente local, como se fossem os nossos estados. Entretanto, na União Europeia, que se estabelece, a grosso modo, como uma confederação, nós temos a incidência do IVA, do IVA, que substituiria, teria a mesma natureza jurídica, do ICMS no ordenamento jurídico brasileiro. O professor Roque Carrasa, sempre que se manifesta, bem como o professor José Eduardo Soares de Mello, que são dois grandes estudiosos do tema relacionado ao ICMS, estabelecem como se fosse um diálogo existente entre um brasileiro, um jurista brasileiro, no caso, os nobres professores, e um jurista estrangeiro. O jurista estrangeiro faz a seguinte pergunta, como é que é o IVA no Brasil, o IVA no Brasil, o Imposto sobre o Valor Agregado? E o nobre, os nobres professores brasileiros, o Roque Carrasa ou o professor José Eduardo Soares de Mello, tentam explicar que no Brasil você tem ali a incidência do IPI sobre produtos industrializados, como vimos na nossa segunda aula, do ICMS, que, segundo a ótica de um estrangeiro, se representaria aí o IVA, seria como se fosse a mesma conformação do IVA, e fica na competência dos estados. Ou seja, o ICMS, que deveria ser um tributo no âmbito federal, conforme outros ordenamentos jurídicos estrangeiros, no caso, o exemplo da Europa, da União Europeia, e como analisamos aqui o Reino Unido e a Alemanha, que são federações, fica na competência dos estados. E nós teríamos ainda ali o Imposto sobre Serviços, dentro dessa mesma lógica, incidindo aí de forma indireta, como estudamos aqui, são tributos que têm uma tributação indireta, incidem sobre a produção, incidem sobre as operações mercantis e sobre a prestação dos serviços. naturalmente, os professores estrangeiros focam seu olhar para o ICMS e perguntam o seguinte, prezados doutores brasileiros, como é que não tem problema do ICMS na ótica, ele sendo aí instituído e cobrado pelos estados? Como é que se resolve isso? 27 unidades federadas cobrando um tributo que, em outros ordenamentos jurídicos alienígenas, fica na competência federal. Por quê? Se você perceber, o ICMS, ele é um imposto estadual, ele é um tributo estadual, mas ele tem um caráter nacional, porque as operações mercantis de circulação de mercadoria ocorrem entre estados. Os nobres professores brasileiros, dentro da sua ótica, analisando o que nós temos de objetivo, dizem, olha, a nossa Constituição traz a previsão de que o ICMS é da competência estadual. Entretanto, os estados têm que obedecer a Constituição, têm que obedecer questões relacionadas à repartição de competência tributária e também repartição de receita tributária. Além disso, a nossa Constituição estabelece que normas gerais relacionadas a atributos, e no caso o ICMS, será estabelecida por meio de lei complementar. No caso do ICMS, esta lei complementar, como estudamos na aula 3, é a lei complementar 87 de 96, também chamada de lei Candi. Os professores, adentrando um pouco mais na temática, trazem a ideia de que, além da previsão por meio de uma lei complementar, dos principais termos do ICMS, o que evitaria a guerra, evitaria os conflitos federativos entre os entes políticos, há a previsão também de que lei complementar definirá como os estados concederão benefícios e incentivos fiscais, isenções fiscais. Então, isso, de uma lógica objetiva, estabelece-se que não há problema, porque no nosso ordenamento jurídico, nós temos instrumentos de harmonização do sistema, harmonização e atingimento dos fins do Pacto Federativo. Quando eu falo em Pacto Federativo, não falo à toa. O tema relacionado ao ICMS é um dos mais sensíveis do Pacto Federativo. Se estudarmos a ótica do federalismo e depois, de forma mais aprofundada, o federalismo fiscal, perceberemos que a repartição de receita, a incidência de tributos e, no caso específico do ICMS, nós temos um ponto nevralgico, um ponto que gera muitos problemas na nossa federação. E isso, naturalmente, desestabiliza o Pacto Federativo. Os nobres, estudiosos, juristas de outros países perguntam, ok, existe aí uma conformação normativa, nós temos previsão na Constituição, temos previsão nas leis complementares, anote no seu caderno, Lei Complementar 87 de 96, estabelece as regras gerais relacionadas a fato gerador, alíquota, substituição tributária relacionada ao ICMS. Noutra ponta, a Lei Complementar 24 de 75, nos traz ali regras relacionadas aos convênios de ICMS, ou seja, como é que esses convênios celebrados entre os estados irão ser internalizados, como é que eles serão votados, como é que será aprovado ali aquele convênio e quais os efeitos da concessão de um benefício ou incentivo fiscal descumprindo os convênios. Então, a Lei Complementar 24 de 75 traz essa regulamentação. Os nobres, estudiosos, juristas estrangeiros, olham e dizem, olha, realmente o Brasil tem um arcabouço normativo para proteger o Pacto Federativo, trazer equilíbrio e harmonia ao Pacto Federativo. Entretanto, na prática, o que é que acontece? Estava eu, ainda jovem advogado tributarista da Petrobras, assistindo uma palestra do professor Roque Carrasa em Salvador. E, naquele momento, o professor Roque Carrasa, falando desta pergunta no Congresso Nacional de Direito Tributário, ele disse, responder na prática é o problema. Porque responder na prática, como resolver esses conflitos federativos, é falar de um tema, como o professor Tássio Lacerda Gama, professor do Instituto Brasileiro de Estudos Tributários e da PUC-SP, nos diz, não é um tema novo, mas também não é um tema de fácil solução. Nós estamos falando de conflitos federativos existentes entre estados, conflitos federativos que entram na ótica do Pacto Federativo, entram na ótica da harmonia do nosso pacto. Então, não é um tema novo e, ao mesmo tempo, é um ponto de difícil solução sensível na nossa federação. Então, nós estamos falando do tema relacionado à guerra fiscal, que se estabelece entre as unidades federadas e, como resposta que o professor Roque Carrasa disse ao seu amigo estudioso de direito tributário de um país estrangeiro, localizado na Europa, é o nosso principal problema no que tange ao Pacto Federativo. Vamos chamar a pergunta agora que trata sobre o nosso tema. O que significa guerra fiscal? Já vimos que o ICMS, ele é um imposto estadual, só que tem caráter nacional, porque ele incide justamente na circulação de mercadorias. E essa circulação de mercadorias e também prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação se dá entre estados, ou seja, se dá em todo o nosso território. Então, temos um imposto estadual de caráter nacional, que, conforme tínhamos avaliado, se estabelece também aí uma diferença com ordenamentos jurídicos estrangeiros. Como exemplo, no caso da Alemanha, que a competência para o IVA, para o IVA, o Imposto sobre o Valor Agregado, fica com o ente federal. No Brasil não é assim, nem como no Reino Unido, em que também o ente federal domina essa competência tributária, no que tange ao IVA, o IVA, o Imposto sobre o Valor Agregado. No Brasil, o ICMS, que tem aí, é um dos tributos mais complexos do nosso ordenamento jurídico, ele é atribuído aos estados. E como veremos nas próximas linhas, a guerra fiscal, ela ocorre justamente nos conflitos federativos, quando um estado concede ao outro benefícios ou incentivos fiscais de forma unilateral, sem obedecer os termos da Constituição, artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, a linha G, e bem como os termos da Lei Complementar 24 de 75, como avaliaremos na sequência. O tema relacionado à guerra fiscal, então, ele tem início no nosso Pacto Federativo. Nós temos entes políticos que têm autonomia. Quais são esses entes políticos? Nós temos a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Com competência tributária para regular o ICMS, nós temos estados e Distrito Federal. O ICMS, que é o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços. Circulação de Mercadorias e Serviços. Quais são esses serviços? Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação, que deve ser oneroso, como já vimos. Circulação de Mercadoria, no aspecto material do ICMS, nós temos a lógica da necessidade da circulação jurídica, não apenas a circulação física. Então, nos termos do entendimento do STJ, para que haja incidência do ICMS, nós temos a necessidade de uma circulação jurídica com transferência da titularidade no que tange à propriedade daquela mercadoria que é circulada. Então, conforme o entendimento do professor Roque Carrasa, são operações mercantis em que há uma circulação jurídica da mercadoria ou a prestação onerosa de um serviço de transporte interestadual, intermunicipal e também de comunicação. Se nós temos um imposto estadual, que deve ser instituído pelos estados e naturalmente cobrado, só que é de caráter nacional, conforme vimos, é possível que haja aí vários conflitos federativos que serão encaixados no conceito de guerra fiscal. Imagine a seguinte situação, que foi um caso submetido ao Supremo Tribunal Federal. Um estado, no caso o Rio de Janeiro, concede benefícios fiscais na transmissão ali, na circulação de mercadorias para empresas por meio das plataformas e também para empresas que realizem serviços ou circulem mercadorias relacionadas à exploração de petróleo. As empresas estão no Rio de Janeiro e houve a concessão de um benefício fiscal, de uma isenção, uma desoneração, um crédito presumido, que forma unilateral, por meio de uma lei do Rio de Janeiro. Este é um caso concreto. Por outro lado, São Paulo, atento a essa situação, as empresas começaram a sair do estado de São Paulo e foram para o Rio de Janeiro, estabelecer as suas sedes e realizar as operações de circulação de mercadorias. No estado do Rio de Janeiro, tendo em vista, gozar daquele benefício fiscal, daquele incentivo, daquele crédito presumido. Por outro lado, São Paulo, como uma contramedida, editou um decreto prevendo aí, uma, também, benefício fiscal, prevendo incentivos fiscais e prevendo também uma estruturação, um programa de infraestrutura para aquelas empresas que realizavam a circulação de mercadorias. Relacionada à exploração de petróleo e combustível. Então, nós temos aí a guerra fiscal instaurada. Um estado, unilateralmente, estabelece benefícios, incentivos fiscais. E anotem no seu caderno, a guerra fiscal, ela não apenas se materializa por meio de benefícios ou incentivos fiscais. A guerra fiscal, ela se estabelece também por meio da concessão de infraestrutura, de outros incentivos, que não sejam apenas diretamente tributários. São Paulo, por sua vez, trouxe a previsão de benefícios e incentivos fiscais. A situação, então, estava instaurada um conflito existente entre o Rio de Janeiro e São Paulo. As empresas que estavam em São Paulo se deslocaram para o Rio de Janeiro. Decreto de São Paulo prevendo também benefícios e incentivos fiscais. Entra na disputa Minas Gerais, o outro estado. Minas Gerais, insatisfeito com aquela situação em que o estado do Rio de Janeiro tinha concedido benefícios fiscais de forma unilateral e São Paulo também o fez. Entra com uma ação direta de inconstitucionalidade, questionando o decreto de São Paulo, que também concedia benefícios fiscais. A questão, submetida ao Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal, conforme remansosa jurisprudência, entende o seguinte. Entende que para a concessão de benefícios e incentivos fiscais em matéria de ICMS, deve-se respeitar o artigo 155, parágrafo 2º, a linha 12, inciso 12, a linha G da Constituição. Então, o que é que nos diz o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, a linha G da Constituição? Lei complementar disporá sobre os benefícios e incentivos fiscais que serão concedidos em matéria de ICMS. Foi a lei complementar 87 de 96 que trouxe a regulamentação dessa questão? Não, não foi. Foi a lei complementar 24 de 75 que trouxe os elementos principais para regular o tema dos convênios de ICMS. Então, vamos fixar algumas premissas. ICMS, imposto estadual, entretanto, tem caráter nacional. Alguns estados, como o nosso exemplo, Rio de Janeiro, depois São Paulo e Minas Gerais, entrou com a ação direta de inconstitucionalidade, entram em conflito porque ocorre a concessão unilateral de benefícios fiscais e incentivos fiscais, o que gera a guerra fiscal. Você já percebeu? O Estado do Rio de Janeiro, no nosso exemplo, não estou dizendo que apenas o Estado do Rio de Janeiro, tem essa prática. Todas as unidades federativas têm essa prática. Concedem benefícios fiscais de forma unilateral. Concedem benefícios fiscais para atrair empresas, atrair investimentos. Esta atitude é encarada na prática e também objeto de muita discussão, como guerra fiscal, que não é um tema novo. E nós temos diversos exemplos de guerra fiscal, como este exemplo citado, como a guerra dos portos, como problema relacionado ao comércio eletrônico que vivemos e, aparentemente, foi solucionado pela Emenda Constitucional 87. Então, problema da guerra fiscal instaurada. Quais são os principais elementos para se levar em conta e para analisar as decisões do Supremo? O Supremo diz que essa concessão unilateral de benefícios ou incentivos fiscais, ela é indevida, ela é contrária ao ordenamento jurídico constitucional e contrária à Lei Complementar, também à Lei Complementar 24 de 75. Nesse arcabouço normativo, temos, então, Constituição, artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, a linha G, que diz que Lei Complementar irá fixar matéria relacionada à concessão de benefícios fiscais. Quando o artigo 150, parágrafo 6º, exige lei específica para a concessão de benefícios fiscais, também faz ressalva ao artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, a linha G, que são, naturalmente, ali, as exceções à exigência de lei. Qual é essa exceção? A previsão de benefícios e incentivos fiscais que se dá por meio de convênios de ICMS. O artigo 155, inciso 12, do parágrafo 2º, a linha G, exige, então, uma lei complementar para regular o tema da concessão de benefícios e incentivos fiscais em matéria de ICMS. Pergunto a vocês, qual lei tem sido utilizada para a concessão desses benefícios fiscais e incentivos fiscais? Qual lei é a parâmetro para a fixação desses incentivos e benefícios fiscais? Conforme entendimento majoritário, é a lei complementar 24 de 75. E, de logo, você se pergunta, professor, mas a lei complementar 24 de 75, ela é no período do regime militar, ela é anterior à Constituição de 88. Como é que eu vou analisar uma lei anterior à 88 sendo aplicada a fatos ocorridos atualmente? Quando estudamos o direito constitucional, percebemos que se você tem uma lei anterior à Constituição, nós temos o fenômeno da recepção. O fenômeno da recepção, que nos modos do entendimento do Supremo Tribunal Federal, é feito levando em conta apenas o aspecto material, ou seja, não considera o aspecto formal. A verificação da recepção, ela leva em conta apenas o conteúdo da lei. Com base no entendimento doutrinário, o artigo 34, parágrafo 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, serviu para recepcionar a lei complementar 24 de 1975. Esse é um entendimento aceito por maior parte da doutrina. Entretanto, autores de peso entendem que a lei complementar 24 de 75, nos seus principais termos, não foi admitida, não foi então recepcionada, o termo mais técnico. Analisando, então, arrematando esse entendimento, percebemos que a lei complementar 24 de 75 tem o seu conteúdo analisado, verificado apenas no aspecto material, quando da sua recepção. Segundo o entendimento majoritário, ela foi recepcionada. Entretanto, autores como o professor José Eduardo Soares de Mello, como o professor Roque Carrasa, entendem que, em alguns termos, a lei complementar 24 de 1975, não foi recepcionada pela Constituição de 1988. Por quê? O principal ponto é falar do princípio da não-cumulatividade, para depois analisarmos por que esses autores de Escol entendem que a lei complementar 24 de 75 não foi recepcionada. O que significa o princípio da não-cumulatividade, previsto no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 2º da Constituição? O princípio da não-cumulatividade, aplicado tanto ao IPI quanto ao ICMS, nesta previsão da Constituição, no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 2º, nos diz o seguinte, o que for pago na primeira operação, a título de ICMS, gerará crédito. Desta geração de crédito, naturalmente, com a incidência do ICMS na primeira operação, o ICMS é um tributo multifásico, vai incidir na segunda operação o ICMS. Ou seja, na segunda operação, nós temos aí um pagamento do ICMS, compensando-se este valor que será pago com o crédito que foi gerado na primeira operação. Conforme nos ensina o professor Roque Carrasa, e eu sempre cito o professor Roque Carrasa, e o professor José Eduardo Soares de Mello, que são os clássicos no que tange a ICMS. O professor Roque Carrasa, em clara lição, sempre nos diz, o ICMS pode ser pago em duas moedas. A primeira moeda é o dinheiro, é a moeda corrente, você pagar o ICMS. E a segunda moeda é pagar por meio do crédito, que surge em razão do princípio da não-cumulatividade. Então, segundo o professor Roque Carrasa, eu pago em dinheiro, e pago também nos termos do não-cumulatividade, com o crédito que é gerado, com o pagamento na primeira operação, que será compensado na segunda operação. Paguei, efetivamente recolhi o ICMS aqui, naturalmente irei compensar esse crédito com o débito que irá surgir na segunda operação. Esse é o entendimento do professor Roque Carrasa. A Constituição é expressa também em dizer, no que tange ao ICMS, como já vimos na nossa aula, quando tratamos de IPI, quando tratamos também de ICMS, que no caso de benefícios fiscais relacionados à isenção e à não-incidência, caso haja uma isenção, uma não-incidência na primeira operação, não vai gerar crédito para a segunda, porque não houve pagamento do ICMS. A Constituição, então, no que tange à não-cumulatividade, teria trazido apenas duas hipóteses em que esse crédito da primeira operação será anulado e não poderá ser compensado na segunda operação, na segunda circulação de mercadorias, na segunda operação mercantil. Quais são essas hipóteses? Previstas na Constituição, isenção e caso de não-incidência. Se a Constituição trouxe apenas a previsão desta hipótese para não gerar crédito e possibilitando a anulação desse crédito, como é que iríamos admitir a previsão contida no artigo 8º da Lei Complementar 24 de 75? Segundo o entendimento do professor Roque Carrasa e do professor José Eduardo Soares de Mello, o artigo 8º da Lei Complementar 24 de 75 não teria sido recepcionado, uma vez que vai de encontro aos termos que estão na Constituição, que somente admitem a anulação do crédito no caso de não-incidência e isenções concedidas na primeira operação, no que tange ao ICMS. Essa é uma discussão que, no âmbito da doutrina, esses dois autores de Scholl seguem essa linha. Não estamos aqui para concordar ou discordar de autores tão magníficos, mas estamos aqui para mostrar o outro lado. O outro lado é o da admissão da recepção do artigo 8º da Lei Complementar 24 de 75. O que é que nos diz o artigo 8º da Lei Complementar 24 de 75? Vou simplificar. Imaginemos, Rio de Janeiro quer conceder unilateralmente o benefício fiscal, ok? Quer conceder benefício fiscal sem fazê-lo por meio de convênio de ICMS? Tudo certo. Mas, Bahia, quer conceder benefício fiscal sem ter aí um convênio de ICMS regulando o tema? Pode fazê-lo. Ok, mas isso está de encontro ao que se estabelece a nossa Constituição, que exige que seja lei complementar que regulará o tema e, naturalmente, a Lei Complementar 24 de 75 exige que seja por meio de convênio de ICMS. Então, temos duas premissas. Um Estado concede unilateralmente um benefício que a segunda premissa exige que o fosse por meio de convênio de ICMS. Qual o efeito prático disso? Anote no seu caderno a anulação dos créditos que foram concedidos pelo Estado A, o Estado de origem. E, naturalmente, a glosa deste crédito, e é engraçado o termo glosa, na minha primeira prova oral, incluindo o direito tributário, um auditor, um contador, me perguntou se glosava o crédito. E, na minha cabeça, eu lembrava apenas que a Constituição fala em anulação do crédito. Mas é um termo técnico contábil que você deve incluir no seu vocabulário. Então, concede-se benefício fiscal de ICMS sem ser por meio de convênio de ICMS de forma unilateral, o Estado destinatário pode, aí, tornar, anular esse crédito que foi concedido e glosar esse crédito. Uma vez que o artigo 8º da Lei Complementar 24 de 75 é expresso nesse sentido, da anulação, da glosa do crédito, da ineficácia daquele crédito concedido e, mais, da cobrança, da exigibilidade do crédito que deveria ser pago. Estou sendo muito técnico, mas o direito tributário exige essa tecnicidade e exige que nós trabalhemos com os termos expressos que estão na nossa legislação. Mas imagine o seguinte, Empresa A, Empresa Alfa, localizada no Estado da Bahia. Empresa Alfa, localizada, então, no Estado de origem. Certo? Imaginemos que lá na Bahia, a Empresa Alfa obteve um benefício fiscal, obteve uma isenção fiscal, teve algum incentivo de forma unilateral. Então, nós temos a primeira figura, Empresa Alfa e Estado Bahia. Empresa Alfa, numa situação hipotética, circula a mercadoria para o Estado de São Paulo. Então, já temos Bahia, Empresa Alfa, circulou mercadoria para a Empresa Beta, que está localizada em São Paulo, que está também ali no Estado destinatário. se o crédito foi concedido lá na Bahia para a Empresa Alfa, ela vai botar isso na nota fiscal, vai escriturar essa informação. Escriturar é apor na nota fiscal a informação de que foi pago o ICMS lá atrás e que, naturalmente, também obteve-se ali um crédito tributário presumido, por exemplo. Imaginemos que a Bahia tenha concedido um crédito presumido de 16,66% a título de ICMS. Manda essa nota fiscal escriturada para o Estado de São Paulo. Então, nós temos o Estado de São Paulo recebendo esta nota fiscal e recebendo ali na Empresa Beta aquela mercadoria circulada com a nota fiscal. A Empresa Beta vai olhar a nota fiscal e vai dizer está escriturado um crédito aqui. Eu vou agora compensar com o ICMS que eu deveria pagar no Estado de São Paulo. São Paulo olha aquela operação, o Estado de São Paulo, os auditores da Fazenda Estadual de São Paulo olham aquela operação e dizem não vou aceitar porque esse crédito foi concedido de forma unilateral lá na Bahia. Se foi concedida de forma unilateral na Bahia, desrespeitou os termos da Lei Complementar 24 de 75, descumpriu os termos expressos da Constituição, São Paulo individualmente glosa aquele crédito, anula aquele crédito e passa a exigir o ICMS daquela operação. São Paulo vai admitir conforme manifestações da Fazenda Estadual de São Paulo apenas o ICMS que foi efetivamente pago. Aquele do crédito presumido não será aceito. E é assim que funciona estes aspectos no âmbito do ICMS no âmbito da concessão de benefícios fiscais. Então, está configurada a guerra fiscal. Vamos abrir agora para a pergunta do nosso aluno e da nossa aluna, dos nossos alunos, sobre o tema relacionado aos convênios de ICMS. como resolver esta problemática da guerra fiscal. Qual a natureza jurídica e forma de incorporação dos convênios de ICMS? Vimos, neste exemplo, uma concessão de um benefício fiscal de forma unilateral pelo Estado da Bahia. Um exemplo. E a empresa Alfa circulou mercadoria para a empresa Beta, que está localizada em São Paulo, e São Paulo glosou aqueles créditos justamente por entender que deveria haver a previsão em convênio de ICMS celebrado por todos os Estados para obedecer a Lei Complementar 24 de 75. Então, o primeiro aspecto para responder a pergunta do nosso aluno é a natureza jurídica do convênio de ICMS, interpretando-se conforme entendimento doutrinário, é um veículo introdutor de norma que vem a tratar sobre incentivos e benefícios fiscais em matéria de ICMS, que tem como finalidade a harmonização do nosso Pacto Federativo. Noutra ponta, no que tange ao aspecto da incorporação dos convênios de ICMS, devemos ter a seguinte noção. Convênios de ICMS são celebrados no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAES, que está no Ministério da Fazenda. Apesar de estar no Ministério da Fazenda, não é a União quem celebra esses convênios? São os secretários das Fazendas Estaduais e secretários da Fazenda Distrital do Distrito Federal que celebram esses convênios de ICMS no âmbito do CONFAES. Conforme o artigo expresso da Lei Complementar 2475, prevê a unanimidade da votação no que tange aos convênios de ICMS. Após a celebração desses convênios de ICMS, eles devem ser publicados no Diário Oficial da União. Após a publicação no Diário Oficial da União, nós temos a ratificação, a internalização desses convênios de ICMS no âmbito dos Estados, que se dá por meio de decreto conforme artigo 4º da Lei Complementar 24 de 75. Existe uma discussão se o decreto seria bastante, se não existe, iria se exigir lei. Entretanto, tem-se admitido a previsão por meio de decreto. Após esse decreto que internaliza, nós temos a ratificação nacional que é feita pelo presidente do COTEP, que é o presidente da Comissão Técnica Permanente do ICMS. Após essa ratificação nacional, nós temos a publicação no Diário Oficial e naturalmente nos termos do artigo 103 e 104 do Código Tributário Nacional, passará a vigorar esse convênio do ICMS 30 dias após a sua publicação. Voltando ao nosso tema, vimos então que a guerra fiscal é quando o Estado concede unilateralmente benefícios ou incentivos fiscais. Citamos vários exemplos, problemas existentes no caso de empresas que circulam mercadoria na exploração de petróleo ou de combustíveis, como o exemplo do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais. Citamos o exemplo da Bahia com São Paulo, que são casos que foram submetidos ao Supremo. O Supremo, como premissa maior, exige que para a concessão de benefícios fiscais seja celebrado o convênio de ICMS. Então, se for concedido um convênio de ICMS de forma unilateral, nós temos aí a possibilidade nos termos do artigo 8º da glosa desses créditos, da glosa desses créditos e da exigibilidade do tributo não recolhido. Como exemplo, como citamos, da Bahia com São Paulo. São Paulo, no exemplo, vai glosar os créditos, vai anular os créditos que foram concedidos e vai exigir o pagamento do ICMS no estado de destino. Esta é a conformação do que nós temos na Lei Complementar 24 de 75, notadamente no artigo 8º que admite a glosa desse crédito e a exigência do ICMS. Só que essa não é uma questão pacífica. Primeira questão, crítica do professor José Eduardo Soares de Mello e também do professor Roque Carrasa. Teria sido o artigo 8º recepcionado? Será que o artigo 8º não agride a não-cumulatividade? Lembra quando eu expliquei que a não-cumulatividade admite a anulação do crédito do ICMS apenas nas hipóteses previstas na Constituição? Isenção e não-incidência ou não-incidência? E, segundo o entendimento do professor José Eduardo Soares de Mello e do professor Roque Antônio Carrasa, a hipótese de glosa dos créditos previstas no artigo 8º da Lei Complementar 24 de 75 não teria sido recepcionada justamente porque não está inclusa nessas hipóteses do caso da não-aplicação da não-cumulatividade? Esse é o entendimento doutrinário. Entretanto, na prática, o que percebemos é a glosa e a exigência dos créditos. Outra questão é levantada pelo professor José Eduardo Soares de Mello. Vamos imaginar, a Bahia, por meio de uma lei, ou Pernambuco, ou Ceará, ou Amazonas, ou Espírito Santo, ou o próprio Distrito Federal, concede aí um benefício fiscal por meio de uma lei. se esse benefício é concedido por meio de uma lei, além da discussão da não-recepção do artigo 8º, como poderíamos ter a aplicação de um artigo 8º que admite a glosa contra uma lei? Uma atuação, então, do Estado, no exemplo, o Estado de São Paulo, glosando um crédito que foi concedido por outro Estado por meio de lei. Para afastar o efeito de uma lei, basta um ato de um Estado ou nós precisaríamos da declaração de inconstitucionalidade daquela lei da Bahia? É um entendimento difícil de conclusão. Por quê? Admitir-se que somente por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade poder-se ir aí cobrar o ICMS seria tornar ineficaz. à exigência dos convênios do ICMS. Mas, a maior parte da doutrina defensora dos contribuintes, como, por exemplo, o professor Roque Antônio Carrasa, que trabalha muito a parte constitucional tributária, e o professor José Eduardo Soares de Mello, para que o Estado de São Paulo pudesse glosar aquele crédito, deveria haver uma declaração de inconstitucionalidade daquela lei do Estado da Bahia. Porque nós sabemos, como exemplo clássico de forma didática, que a lei está na prateleira. Para que a lei saia da prateleira, da constitucionalidade, da validade, há a necessidade de uma declaração de inconstitucionalidade. O Estado de São Paulo, em tese, não poderia afastar a previsão daquela lei que concede um benefício fiscal. Essa é a visão da nossa doutrina, do professor Roque Carrasa e do professor José Eduardo Soares de Mello. Na prática, o que tem acontecido é efetivamente a glosa dos créditos que são concedidos de forma unilateral, sem respeitar a previsão em convênio de ICMS para a concessão de benefícios ou incentivos fiscais. Quem também estuda muito bem o tema e estuda o tema de uma forma global é o professor Fernando Facuri Skaff. Ele analisa a problemática do ICMS e, naturalmente, a problemática do nosso Pacto Federativo, inclusive para abordar questões relacionadas a royalties de petróleo e royalties na mineração. E ele não faz de forma sem fundamento. Por quê? A problemática do ICMS ela fragiliza toda a nossa conformação federativa. Ela fragiliza o nosso Pacto Federativo. E resolver o problema do ICMS é resolver os nossos problemas federativos, notadamente o problema da guerra fiscal. Em uma análise doutrinária, claro, o professor Fernando Facuri Skaff questiona a unanimidade exigida no caso pela lei complementar 2475. Segundo os termos expressos da lei complementar 2475, exige-se a unanimidade entre os estados que celebram aquele convênio de ICMS. O que é de difícil consecução. Segundo o professor Fernando Facuri Skaff, essa unanimidade não teria sido recepcionada. Uma vez que, em nenhum momento, a Constituição de 88, para qualquer votação, exige a unanimidade para tomar qualquer decisão em matéria jurídica. Então, no entendimento do professor Fernando Facuri Skaff, a exigência de unanimidade é inconstitucional, que, de forma técnica, seria a não recepção, pois houve uma verificação material e não houve compatibilidade daqueles termos. Este é um posicionamento que não foi ainda concluído pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal não se manifestou acerca da recepção ou não da unanimidade. A unanimidade é extremamente problemática, porque ela é exigida na Lei Complementar 2475, só que, na prática, ela não é cumprida. Convênios de ICMS que são celebrados e têm aí uma importância enorme, anote no seu caderno. Convênio número 70 de 2014. Convênio número 70 de 2014 trouxe as principais diretrizes para a briga contra a guerra fiscal. Uma das consequências do convênio número 70 de 2014 foi a adição da Emenda Constitucional 87, que analisa ali a incidência que tem nos seus termos a questão da incidência do ICMS no comércio eletrônico, trazendo a previsão de que, por exemplo, numa relação entre São Paulo e Pernambuco, você terá o recolhimento da alíquota interestadual para São Paulo, no caso 7%, sobre o valor da operação mercantil, vamos imaginar, 7% em cima de R$ 100 mil. Noutra ponta, quando fosse para o Estado de Pernambuco, a alíquota interna de Pernambuco sendo 17%, abater-se-ia 17 sobre 7% e nós teríamos um recolhimento de 10% para o Estado de destino, no caso Pernambuco. Esse é um problema gigante, porque se você imaginar as empresas de comércio eletrônico, estão quase todas nos Estados produtores, como o exemplo de São Paulo. E os Estados consumidores, os Estados de destino, Estado de origem, Estado produtor, São Paulo, onde estão as empresas? Estado de origem, Pernambuco, por exemplo, que é o Estado que irá consumir essa mercadoria, essa mercadoria que está sendo circulada. Para resolver esse problema de desigualdade, por meio da emenda constitucional 87, tivemos aí essa previsão, que nós vamos, ao longo do tempo, equalizar essas operações. Vamos agora passar a pergunta do nosso aluno. Estamos falando de guerra fiscal. Guerra fiscal, concessão unilateral de benefícios ou incentivos fiscais. Num segundo momento, falamos de convênios de ICMS, que servem aí como veículo introdutor de normas para a concessão desses benefícios fiscais, que não devem ser concedidos de forma unilateral. A pergunta é justamente se há medidas, se há análise no que tange a possível reforma tributária. Como eu falava há pouco, o convênio 70 de 2014 trouxe algumas diretrizes. Primeiro, vamos evitar a concessão unilateral de benefícios fiscais. Segundo, tratando de um tema polêmico, que é o ICMS incidente sobre o comércio eletrônico, fixou regras do recolhimento, como no exemplo que citamos, de uma alíquota interestadual para o estado de origem, no exemplo São Paulo, e uma alíquota, diminuindo-se a alíquota interna de Pernambuco 17%, menos a alíquota interestadual 7%, o recolhimento de 10% para o estado destinatário, como o exemplo que citamos, o estado de Pernambuco. Outras previsões do convênio número 70 de 2014 foi também a previsão da criação de um fundo, um fundo para equalizar a questão relacionada ao ICMS. Bem como a diminuição ou aí uma moratória relacionada à correção monetária e também juros da dívida dos estados frente à União. Tem uma comissão formada para discutir questões relacionadas à reforma tributária. entretanto, esta comissão esbarra em alguns problemas federativos. A pergunta do aluno ela deve ser respondida como uma evolução na reforma tributária. Hoje nós temos muitos estudos. Afastamos-nos da perspectiva política estrita porque aqui é uma análise jurídica e para conferir cientificidade falarei sobre algumas propostas que em algum momento não são factíveis. Como exemplo dos estudos realizados pela Fundação Getúlio Vargas no que tange a criação de um IVA federal ou de um IVA federal um imposto sobre o valor agregado que seria da competência federal. Isso aí esbarra primeiro no pacto federativo esbarra na problemática da retirada da autonomia fiscal dos estados. Os estados perderiam aí parcela de poder naturalmente com a perda da sua autonomia fiscal e também a perda da arrecadação por ICMS. Por essa razão essa alteração parece-nos contrária ao pacto federativo e parece-nos muito mais no âmbito das ideias do que no âmbito da prática. Outras elucubrações outros estudos que são feitos aí por grandes autores como o professor Eurico Marco Diniz de Sante é quanto a criação de um imposto geral sobre o consumo que teria a mesma lógica. Nós teríamos aí uma regulamentação dessa questão do imposto geral sobre o consumo por meio de uma lei complementar federal ou de forma como os constitucionalistas falam uma lei complementar nacional. Então há muita perspectiva no que tange a reforma tributária mas nós entramos aí batemos no muro dos problemas do pacto federativo afetar aí a autonomia fiscal dos estados geraria um problema grande. Outro convênio de ICMS que deve ser abordado aqui para falar um pouco sobre essas medidas é o convênio de ICMS número 42 de 2016 de maio de 2016 que trouxe a previsão do pagamento de um pedágio de 10%. Então Estado da Bahia Estado de Pernambuco Ceará o Estado do Rio de Janeiro Estado de São Paulo se você conceder unilateralmente o benefício fiscal pode ser feito entretanto o Estado de Destino cobrará 10% como um pedágio para que você goze desse benefício. Conforme o professor Fernando Facuro Skaff deixa claro isso aí gera um problema porque nós temos a previsão de um fundo que não foi criado por meio de lei foi criado por meio de um convênio de ICMS nós temos a previsão de uma nova arrecadação de 10% que afetará as empresas elas terão que pagar esses 10% e nós temos também uma parcela da receita que é repartida com os municípios ficando apenas com os estados noutra ponta como é que o Ministério Público irá analisar esses 10% que vão para um fundo de equalização estadual sendo certo que esses valores não entrarão para compor ali os serviços o pagamento de serviços relacionados à saúde e à educação então há muita questão muitas coisas discutidas no âmbito da reforma tributária entretanto esbarrando aí no nosso pacto federativo assim vimos na aula de hoje o tema relacionado ao ICMS o ICMS que é um imposto estadual entretanto tem caráter nacional então é normal que estados concedam benefícios de forma unilateral benefícios e incentivos fiscais a contrário do que se estabelece na Constituição que exige que esses benefícios e incentivos fiscais sejam concedidos nos modos da lei complementar que conforme entendimento majoritário nós temos a lei complementar 24 de 75 que exige convênios de ICMS celebrados no âmbito do CONFAES entre os estados para que sejam concedidos benefícios e incentivos fiscais o tema da guerra fiscal o tema dos convênios de ICMS está totalmente atrelado ao tema da reforma tributária o tema da reforma tributária que visa justamente eliminar esses conflitos federativos bem como simplificar a nossa tributação são esses então os temas abordados na aula de hoje tempero e que não sendo temas novos deverão ser estudados ainda por muito tempo até que atingiremos a nossa harmonização harmonização do nosso pacto federativo então vimos esta semana os temas relacionados a tributação indireta na primeira aula sistema constitucional tributário segunda aula imposto sobre produtos industrializados ICMS na terceira aula ISS na quarta aula e na quinta aula na aula de hoje o tema relacionado a guerra fiscal convênios de ICMS e reforma tributária muito obrigado e até a próxima oportunidade ficou com dúvidas então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br tf.jus.br sr.jus.br tf.jus.br tf.jus.br